Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, nessa terça-feira aí, nosso primeiro vídeo. Já quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, e ativar o sininho das notificações, dessa forma você receberá em primeira mão aí do seu celular, tablet, notebook, tudo aí do Resenhal Viverde, beleza? Quero agradecer aos novos inscritos, muito obrigado, como sempre, mano, vocês são fantásticos, né? E o pessoal que já me acompanha também desde 2019, vocês são feras, se não fossem vocês, eu não estaria aqui, né? Sempre agradeço aí, porque vocês merecem aí muita moral, tá certo? Bom, vamos para esse primeiro vídeo aí dessa terça-feira, as primeiras informações aí do dia do Palmeiras, né? Mas antes, quero dar uma dica para você que quer turbinar a sua televisão, com mais de 3 mil canais, filmes, séries, Jogos do Verdão, é muito importante, tem muita gente que me pergunta onde que eu assisto, Pedrão, Jogos do Verdão? Então, chama aqui embaixo, ó, nesse número de telefone aqui, tá na descrição do vídeo, a empresa Agap Forever vai te dar o melhor atendimento, certo? Então chama aqui embaixo, pede seu teste gratuito, beleza? Tá na descrição aí do vídeo. E se você gostar e adquirir o produto, você vai pagar um preço promocional de R$45,00 mensais, que é o preço aí de aniversário da Agap Forever, do Gilvã Endoidô. Então chama ele lá, turbina a sua televisão, só lembrando a sua internet, precisa estar legal aí, tá? Precisa estar funcionando ok para o produto rodar com qualidade, tá certo? Então chama lá o Gilvã, fala que veio do Resenhal Viverde e acerta com ele lá, beleza? Aprecie a diferença Agap Forever. É isso aí. Bom, família, quero falar agora, tá? Do Patrick de Paula. Antes de colocar as notícias aí um dia para vocês, eu quero falar do Patrick de Paula, mano. Patrick de Paula que ontem fez um vídeo, né? Vocês sabem tudo que aconteceu com ele. Pela manhã, a assessoria de imprensa tinha soltado uma nota. Esse negócio dos assessores de imprensa, assessoria de imprensa é fogo, mano. Às vezes são os próprios caras lá que digitam lá, que mandam. O jogador nem sabe, nem leu, né? O que está escrito naquilo. Mas os assessores têm que vir e passar um pano, né? E aí soltaram uma nota lá de manhã e à tarde ali, início da noite, o Patrick de Paula soltou no seu Instagram, né? Um vídeo lá falando que era um restaurante, que não sei o quê, que estava com a namorada e alguns amigos ali, né? Pô, não eram familiares, né? Primeiro fala na nota lá de manhã que sabe que errou e que não sei o quê, que não sei o quê. Aí agora, fala que estava respeitando os protocolos, fala que isso, fala que aquilo. Ah, que eu levantei para ir pagar a conta, né? E estava muita fila. Rapaz, quem que hoje levanta e vai até o caixa pagar alguma coisa, né? Ainda mais você, mano, sendo uma pessoa pública, jogador de futebol, acho que você se contradisse muito, ô Patrick, certo? E que restaurante que é esse, mano? Que o pessoal come tudo com o prato na mão, em pé, né? Então, assim, mano, mais um aviso que eu te dou, mais um conselho. Não acompanhe o Lucas Lima, certo? Passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Então, Patrick, se liga, hein, mano? Se liga nas suas atitudes, certo? Espero que você aprenda com o erro, tá? Espero que isso não volte mais a acontecer, pelo menos nesse momento aí, mano, de pandemia, onde essa semana aí mesmo, semana passada, perdemos três pessoas dentro do Palmeiras, então fica complicado, né? E, assim, o problema é, rapaziada, as mesmas medidas tomadas com o Lucas Lima vão ser tomadas com o Patrick, tá? E aí, né, Patrick afastado, multado, o Lucas Lima, mesma coisa, logo, logo eles vão ser reintegrados. O Lucas Lima daqui a pouco volta, chega de mansinho e finge que nada aconteceu. Esse é o meu medo. Eu acho que o Palmeiras já deveria estar achando ali um método, alguma forma de ver algum clube para ele, apesar que ninguém quer esse cara, né, mano? Apesar que... quem que vai querer o Lucas Lima, né? Então, enfim, só para passar a régua nesse assunto aí do Patrick de Paula, espero que ele aprenda, né, e que isso pelo menos não volte a acontecer nesse período aí que a gente está vivendo, tá certo? Bom, rapaziada, amanhã temos Sociedade Esportiva Palmeiras, Bragantino e Palmeiras, tá? Teremos desfalques aí, certo? É, mano, teremos desfalques Luan machucado, o Patrick de Paula agora aí afastado. E aí, você, torcedor, se fosse o Abel, permanece com o Felipe Melo na zaga, tá? E ali no lugar do Patrick de Paula, quem que você entra? Com quem que você entra? Danilo Barbosa, Danilo, Zé Rafael? Quem que você coloca ali no meio? Coloca, sei lá, algum outro jogador? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Amanhã é jogo dificílimo e por conta aí dessas besteiras aí, né, do Patrick de Paula, ele já não vai estar à disposição. É uma pena, né, porque é um jogador que a gente bota fé. Mas enfim, o Abel, na cabeça dele, eu acho que ele deve permanecer ali, né, com o Felipe Melo, até porque o Felipe está indo bem na zaga. E eu acho que o Danilo Barbosa também vai ganhar uma oportunidade com ele, tá, gente? Um jogo aí pegado contra o Bragantino. A gente sabe que é um time que vem com muita velocidade, é um time que ataca muito, né? Eles também têm zagueiros altos, tem o atacante deles lá, que é bom cabeceador, que é o Ítalo, né, centroavante deles. Então eu acho que o Abel deve aumentar um pouquinho essa estatura. Eu acho que ele vai com o Danilo Barbosa ali na meiuca do Verdão. O que que você acha, torcedor? Quero que você comente aqui embaixo. E amanhã é jogo exclusivo do Premier, tá? Bragantino e Palmeiras. Se você não tem aonde assistir às 7 da noite, já chama aqui embaixo aí na dica que eu te dei. Peça um teste gratuito da Agap Forever e aprecia a diferença aí. Feche lá com o Gilvan, porque o serviço é de qualidade, hein? Certo? E eu já quero deixar meu placar aqui pra Palmeiras, Bragantino e Palmeiras. Pra mim, jogo difícil, hein, rapaziada? Pode valer a liderança aí, vale a liderança, né? Ontem o Atlético Mineiro tropeçou com a Chapecoense. Então foi muito importante, né, o Palmeiras ter ganho do América Mineiro. Tá vendo como os três pontos são muito importantes? Mesmo não jogando tão bem, né? Então mesmo que contra o Bragantino não jogue tão bem, que some aí, tem que somar os três pontos, tá? O Atlético empatou contra a Chapecoense. Em um a um, né, o Hulk ali saiu reclamando. Alguns outros jogadores também saíram reclamando da arbitragem. Enfim, campeonato de pontos corridos é assim. Campeonato Brasileiro é assim. Vamos ter que ir somando fora de casa. E dentro de casa tem que conquistar os três pontos, tá? Jogo aí que vale a liderança. Jogo difícil, mas o meu placar pra essa partida é Palmeiras 2x1 no Bragantino. Já deixa o seu placar aqui embaixo. Quero saber o que que você, se você vai acertar, né? No pós-jogo sempre eu dou uma moral pra quem acerta aí. Então comenta aqui embaixo o placar do jogo aí de amanhã, tá certo? Bom, família, a pedido do Abel aí, a diretoria deu uma dentro aí. Ainda bem, né? Então, ó, parabéns aí, diretoria. A pedido do Abel Ferreira, né? O Palmeiras vai renovar com o Willian Bigode. As conversas estavam aí meio que travadas, né? Então o Willian Bigode tava... Parece que tinha surgido o interesse aí do Fluminense, enfim. Mas o Willian quer ficar no Palmeiras. E o Willian é um exemplo a ser seguido, molecada. Não sigam o Lucas Lima, não. Sigam o Willian Bigode, certo? Então o Willian Bigode vai renovar com o Palmeiras até o final de 2022. O Willian Bigode que fez os dois gols contra o América Mineiro aí. Ele é um cara, família, que ele perde alguns gols, sim. Porque o Willian Bigode não é centroavante. Não é aquele cara que tem faro de gol. Mas tá na lista dos top 10 aí artilheiros do Verdão em campeonatos brasileiros. Então, cara, é assim. É um exemplo a ser seguido. Merece a renovação de contrato, tá? Apesar aí da idade e tal. Mas o Palmeiras não contrata ninguém, então. Que não saia ninguém e fez bem aí. A diretoria acatou o pedido do Abel. Vai deixar o Willian Bigode até 2022. Então, creio que ele esteja feliz com essa renovação. E vai render muito mais pra nossa sociedade esportiva Palmeiras, tá? E vocês perceberam aí uma coisa, rapaziada? Só pra finalizar esse vídeo. Ah, comenta aqui embaixo o que você acha da renovação do Willian Bigode também. Que é muito importante. Você renovaria ou dispensaria? O Willian Bigode é muito importante pro elenco, viu? Só uma coisa aí pra finalizar esse vídeo. Perceberam que hoje ninguém foi pego na blitz da balada? É, acho que os caras aí estão, ó. É, estão de olhos bem abertos, hein? Vamos acordar aí, jogadorzada. Luiz Adriano, Zé Rafael. Molecada aí, né? Então é isso aí, família. Mais tarde eu volto com mais informações aí do Palmeiras. Mais notícias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha com a rapaziada. Tamo junto. E avante palestra. Tchau. Obrigado.